E aí Gordo vem narrar aqui essa porra, eu tô cansado pra caralho Tá filmando, burro Vai vindo, aí é o vila, ché Vai vindo, aí é o vila Direto para o treino clube, vem Ariel, morreu, 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 engoliu o globo. Beleza, beleza, beleza. Vamos ver como vai se sair esses dois pilotos do JTC. Narração direto para o treino clube. Mais um idiota na parada. Bom, vem subindo dois, três de uma vez, uma colada, vamos ver o que acontece.